Queria que você fosse o meu último bem Queria que não houvesse nada mais além Do dia em que chegamos a nos pertencer Queria que nunca fosse preciso esquecer Queria a mesma crença do primeiro amor Queria olhar a vida sem nenhum temor Queria ainda crer no que já não se crê Queria que o derradeiro amor fosse você Queria bem dizer o dia do primeiro encontro Do primeiro olhar Queria que o tempo parasse Que nunca chegasse o dia de chorar Queria versos de alegria Sobre a melodia da nossa canção Queria que você somente fosse eternamente Minha inspiração Queria que o tempo parasse 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 Queria bem dizer o dia Do primeiro encontro, do primeiro olhar Queria que o tempo parasse Que nunca chegasse o dia de chorar Queria versos de alegria Sobre a melodia da nossa canção Queria que você somente Fosse eternamente minha inspiração Sobre a melodia da nossa canção